Olha só que interessante as projeções para 2023. Anotem aí no seu caderninho. Um crescimento entre 9% e 12% no faturamento de franqueados e franqueadores, empresários que transformaram seus negócios em franquia e empresários que compraram franquia, vão crescer entre 9,5% e 12% a estimativa da ABF no ano de 2023. 211, quase 211 bilhões e meio de reais faturados em 2022, que foi o recorde dos recordes. Em 2023, projeção de 232,6 bilhões. Olha só, já atingimos 45,2% da meta, hein? Já atingimos. É a projeção de faturamento para 2023 entre 12%. Pra bater 12%, a gente já atingiu 44,4% pra chegar nos 12%. Pra chegar nos 10%, 45,2%. Quase metade da meta a gente já bateu. E a gente sabe que segundo semestre tem dia dos pais. Tudo bem, primeiro tem um monte de datas também, mas tem Black Friday. Mas tem também Natal. Ó, tem muita coisa pra acontecer ainda no segundo semestre. Ana, vamos lá.